e depois disso voltamos a ter mais uma outra situação, os jogadores que entraram, entraram bem, o Cebola ia fazendo o golo, mas a Supercopa, a Recopa está em aberto e eu estou convencido, acredito sinceramente que em nossa casa vamos dar a volta ao resultado. Oi Vitor, o que você pensou para o jogo de hoje sem o Gerson, o que pareceu que voltou um esquema que o Flamengo tinha usado muito no ano passado, se foi isso mesmo ou não, o que você pensou na maçã da equipe e qual a dificuldade que você acha que o time teve para tocar a bola hoje, foi a chuva, teve a altitude ou é realmente o adversário que mais complicou? É essencialmente o adversário que está mais adaptado do que nós, consegue pressionar, aqui para nós pressionar não é fácil, não é fácil em termos físicos, não é fácil porque a equipa vai pressionar à frente, mas depois para reposicionar nestas condições eles têm vantagem, não há dúvida nenhuma, relativamente ao que nós fizemos, essencialmente hoje pretendemos que os três homens mais adentados conseguissem em transições, em termos de contra-ataque, resolver o jogo e tivemos situações para resolver o jogo, o que poderia ter acontecido. Nós sentimos que na análise que fizemos ao independente Telval, que tem alguma dificuldade, essencialmente movimentos no espaço, essencialmente em situações de transição, e apostamos muito nisso, com quatro mais três pela frente e os três na frente com liberdade para se movimentarem, portanto, e quase que resultava. A segunda parte, tivemos que reajustar o triângulo da frente, invertemos o triângulo na frente e passámos a uma outra estrutura, no sentido de lhes criar dificuldades na frente e de contrariar melhor a largura deles, porque é uma equipa que joga com uma linha de cinco, muita variação, muito cruzamento, mas eu acho que nós estivemos bem, com exceção daquela bola parada que não conseguimos defender. Boa noite, Vitor. Ainda sobre esse novo esquema, essa nova escalação do Flamengo, se colocou em xeque muito a presença do quarteto junto com o equilíbrio defensivo, ou a maior solidez defensiva que você pretende, já falou abertamente, que quer que o Flamengo tenha. Hoje o Everton voltou, mas numa posição um pouco mais adequada, eu queria que você avaliasse esse Flamengo com esse quarteto, mas eu acho que em um novo esquema, tanto defensiva quanto ofensivamente, porque hoje o Independiente Del Valle finalizou 25 vezes contra apenas sete do Flamengo também. Mas não finalizou 25 vezes, mas temos é que ver as oportunidades claras de golo, não é? Eu, para mim, o finalizar muitas vezes, o tirar muitos cruzamentos, não tem que se ver a qualidade, o que é que eles produziram, que efeito é que isso produziu, se tiveram grandes chances de golo ou se não tiveram. Eu acho que as nossas foram mais claras. Portanto, relativamente ao equilíbrio, todas as equipas têm que encontrar o equilíbrio, e nós podemos jogar com os quatro, não há dúvida nenhuma, eu nunca disse que não podia jogar com os quatro, podemos jogar com os quatro, agora temos que nos equilibrar de alguma forma, não é? De alguma forma. Hoje, repito, em condições difíceis, em condições difíceis, porque não é fácil chegar aqui, eles estão muito mais adaptados do que nós para jogar aqui, conseguimos criar situações de golo, conseguimos controlá-los, e foi pena não termos finalizado, não concretizado uma das situações de golo. Portanto, mas, tudo em aberto, jogamos em nossa casa, confiantes, acreditando na nossa qualidade, com a nossa torcida, e está em aberto, está em aberto. Este resultado não deixa, este resultado não fecha em nada, não fecha em nada. Fabrício, boa noite. Boa noite. Queria saber de você, você que no ano passado já estava no Flamengo, você viu o Flamengo virar um resultado adverso contra o Atlético Mineiro, você viu o Flamengo virar uma disputa de pênaltis contra o Corinthians, queria que você falasse qual foi o papo de vocês agora no vestiário, visto a responsabilidade do Flamengo poder ganhar mais um título internacional, agora dentro do Maracanã. Boa noite a todos. Cara, esses momentos assim é difícil de falar, né? Mas a gente tem grandes jogadores e, acima de tudo, jogadores experientes que já vivem momentos grandes na carreira. Esse é mais um deles. A gente conta com a nossa torcida, total apoio dentro do nosso estádio para a gente conseguir a virada. Nada é impossível. A finalismo está em aberto. Então a gente tem que entender mais o processo e, acima de tudo, a gente está em desvantagem. Dentro do nosso estádio, a gente tem que fazer de tudo para buscar o primeiro gol, que vai igualar a decisão, e, acima de tudo, crescer no jogo cada momento mais para buscar o resultado que a gente almeja. Obrigado, gente. Boa noite. Está encerrado.